Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem meia conversa sabe de mim. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Bom, pra quem não sabe, só contextualizar um pouco, o ministro do STF pediu pra que fosse investigado o Luciano Heng por causa de comentários que ele fez num grupo fechado, né, com outros empresários, onde ele não fala sobre dar golpe, ele pelo menos eu não vi mencionado, a gente vai ter as mensagens aqui pra gente conferir o que que rolou, mas isso aí é um problema muito grande, viu, o que tá acontecendo, e eu queria acordar a mente de vocês pra isso, pra vocês entenderem exatamente qual que é o problema que tá acontecendo, né. Então vamos ali nas notícias. Esse aí foi o do Metrópolis, né, vamos ver as mensagens ali, ou ler um pouquinho ali também. Ó, o empresário, ele afirmou que não fez ataques aos ministros do STF, e mesmo se tivesse feito ataques, num grupo privado, meu, ou publicamente, você tem total direito de, entre aspas, atacar o STF, ou criticar o STF. Você pode falar, eles não fazem um bom trabalho, eles não seguem a Constituição. Tão passando por cima da lei. Tão passando por cima da lei. Eu acho que criticar o STF é não só válido, como uma necessidade. Você tem o direito e você tem o dever de colocar esses caras em xeque. Não pode deixar o STF fazer o que eles quiserem a bel prazer. Isso não é um cargo de ditador, é um cargo republicano. É um cargo que tem responsabilidades, né, tem limites do que você pode ou não fazer. Então, eu acho que criticar é válido pra caralho. E essa é a essência do problema. Não pode mais criticar o STF. Se você falar de um jeito que eles acharem grosseiro, eles podem, e com o que eles estão fazendo, inclusive com o Luciano Reim, te intimidar. Mandar a polícia na sua casa confiscar o seu celular, tirar o seu acesso das redes sociais, porque você falou algo que eles não gostaram, mano. que era pra ser, em teoria, totalmente liberdade de expressão e deveria estar protegido pela Constituição. Por isso que é um problema. O STF não está respeitando isso. O STF quer calar seus inimigos ideológicos. Vamos ler um pouco mais a notícia aqui. Tem as mensagens? Cadê as mensagens? Tem essa daqui, que é uma print, tem mais algumas pra baixo aqui. Mas aí eu vou passando com calma, você quer direto fazer as mensagens? Deixa eu ver as mensagens. Tem essa daí, que é um link que ele compartilhou também. Esse é um link... O que tem aí, ataque ao STF? Não, ataque ao STF nenhum. Pelo menos nessa, vê se tem outras... Tem outras prints pra baixo, mas tem muita print que é de mensagem de outras pessoas, entendeu? Bom... Tem uma que o cara falou aqui, ó... Prefiro golpe do que a volta do PT. Um milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Mas aí não foi o Luciano Heng que mandou isso aí, entendeu? Tudo bem, mas isso aqui, é ele falando que preferiu o golpe? É uma ideia inteligente? Não. Eu acho que um golpe é sempre ruim porque tudo pode acontecer dentro de um golpe. Você nunca sabe quem no final das contas vai acabar com o poder num golpe. A Revolução Francesa começou... Um cara começou essa parada, começou a cortar a cabeça de todo mundo. No final, quem teve a cabeça cortada foi o cara que começou a Revolução. Então, eu não gosto de golpe, eu não gosto de nenhuma quebra de como as coisas devem acontecer democraticamente. Eu acho um erro. Mas eu também acho que um empresário pode querer uma opinião de bosta dessa, entendeu? Se o cara tem a opinião que ele preferia golpe, mas não tá fazendo nada pra que o golpe aconteça de verdade, ele só fala assim, puta, preferia golpe do que o PT. É porque ele tá muito puto com o PT, ele não acredita, e ele prefere um golpe. Tipo, é inteligente? É sensato? Não. Mas é o direito dele pensar assim, e se conversar que pensa assim com as pessoas? É. Na minha visão, é. Inclusive, se você pedir a volta da ditadura militar, se a pessoa tem essa opinião e quer falar isso, é uma idiotice do caralho? É. Mas é também direito dela. Você não vai punir o cara por uma ideia idiota. Se não, a gente punia todo mundo. Todo mundo tem uma ideia idiota, burra. Ah, a ideia ataca contra a democracia. É uma ideia sobre o fim da democracia. Isso é verdade. Mas ele não está... O problema não é ele ter essa ideia. O problema é ele fazer algo pra destruir a democracia, entendeu? Ele fazer um conluio, é arquitetar alguma coisa pra que isso aconteça. Quando trocar mensagem dessa jeito, só meio que ventilando uma frustração, isso não é você organizar um golpe. É você estar frustrado e ter uma ideia muito burra, entendeu? Então, só isso. E agora, o que está acontecendo? O STF está indo na casa dessas pessoas, pelo menos do Luciano, levando a polícia, tirando o celular, bloqueando o acesso às redes do Instagram, pelo menos, do Luciano. E qual que é a justificativa? Falou algo que a gente não gostou. Aí, detalhe, né? Se os caras estão invadindo a casa do Luciano Heng, que é um cara que é bilionário, poderoso, tem dinheiro, imagina o que ele não faz com nós. Se eles decidirem caçar um cara que não tem esse poder todo pra poder se defender, sei lá. Não, é, não tem. Você pode ser qualquer pessoa. Se o Estado manda um monte de cara armado pra sua casa e faz o que quer com você, acabou, velho. Você não tem nenhum direito. Aí, a democracia também está acabando ali. Tipo, a gente acha que a democracia pode acabar só por um golpe militar. Mas ele pode acabar por um golpe do Judiciário, pode acabar por um golpe do Legislativo também. A democracia pode acabar de várias maneiras, entendeu? E você não combate pessoas que são autoritárias com autoritarismo. Não é assim que funciona. Você não sacrifica a democracia pela democracia. Não faz sentido nenhum. E a partir do momento que a gente não tem mais direito de se expressar, a democracia está sendo sacrificada. Porque quem decide, então, o que pode ser expresso ou não é o STF. Então, o STF virou dono das nossas mentes. Ele é dono das nossas mentes. Ele controla tudo que está aqui dentro. Você não pode falar o que você pensa se for burro. E esse é um problema. É um problema. Falar, ah, monaco, está lutando pelo direito das pessoas serem burras? Estou. Estou lutando pelo direito das pessoas serem burras porque você é burro. Todo mundo é burro. Todo mundo já falou merda, entendeu? E ninguém merece ser preso por falar uma merda. Por ter uma opinião bosta. Isso é um absurdo. É um absurdo que as pessoas estão concordando com isso. As pessoas falam, olham para o que está acontecendo com o Luciano e acontecendo com um monte de cara que está sendo preso. Teve dois caras que foram presos por protestar na frente da casa do ministro Alexandre do STF. Eles estavam protestando, protestaram o direito cívico. Protestar quando um membro de uma instituição democrática é democracia também. Você tem o direito de protestar. Você tem o direito de falar, não estou gostando do que você está fazendo no seu trabalho. E se você é preso por isso, talvez a democracia não seja uma democracia de verdade. Talvez o Brasil já não seja uma democracia. Porque em democracias sérias, coisas como essa não deveriam acontecer. Mas estão. Deixa eu ver o que mais aqui. Mundo polarizado, Brasil. Papo de empresário que está de saco cheio do Estado. Eu concordo com os caras. Não, mas você vai me mandar prender os caras porque eles têm uma ideia nada a ver. Não é assim como funciona, não. Pelo menos não deveria. Tomem cuidado aí, velho. Vocês estão entregando seus direitos para os políticos ali. Estão ficando calados. Vocês não estão falando nada, mano. Estão aceitando de boca fechada. Você está sendo usado, manipulado, tirando suas liberdades de pensamento. E você está lá na foda-se. O monarco está falando merda. O monarco só fala merda. Está bom, cara. Está bom. Estou avisando, entendeu? Estou avisando e está acontecendo muitas coisas. Está começando a ficar cada vez pior. E vai começar a ficar cada vez pior. Daqui a pouco vai estar um monte de gente, jornalista, sendo preso, sendo censurado. Já está acontecendo isso. As pessoas já estão sendo censuradas, perdendo a conta no Instagram, perdendo o alcance, perdendo acesso ao debate público por opiniões. Caralho, acorda. Isso é apocalíptico. É preocupante, mano. Preocupante pra caralho. Sei lá. E eu sou o fala merda, né?